E agora eu vou convidar para vir à mesa os nossos conferencistas e também para fazer uma saudação de abertura, primeiro o presidente do partido Rui Falcão, presidente do partido dos trabalhadores, a secretária de relações internacionais do partido dos trabalhadores, Mônica Valente, Pepe Baiad, secretário da regional Cone Sul do Foro de São Paulo e secretário de relações internacionais da frente ampla do Uruguai, Emir Sader, cientista político, que aqui todos nós conhecemos bem, a advogada Valesca Zanin, o advogado Cristiano Zanin e Pablo Ángel Gutierrez Colantuono, membro do Instituto de Política Constitucional da Academia Nacional de Ciências Morais e Políticas da Argentina. Para quem não me conhece, eu sou Rosana Ramos, sou diretora da Fundação Perseu Abramo. Antes de abrir para o companheiro Rui dar uma saudação e para a companheira Mônica, os companheiros vão fazer uma saudação, nós estamos no meio do Congresso, do 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores, eles terão que, por força de tarefas, se retirar logo em seguida e nós prosseguiremos aqui com a conferência. Quem desejar ter a tradução simultânea, aqui à nossa esquerda, no salão ao lado, pode retirar o equipamento para a tradução, tanto do espanhol e para inglês. Então, quem tem que levar um documento, deixar o documento lá e no final da conferência entregar, retirar o documento e entregar os audíferos. Essa conferência, ela está sendo transmitida pela Fundação Perseu Abramo. Então, no canal do YouTube da Fundação Perseu Abramo, é possível ver os links que dão acesso à transmissão em português, espanhol e inglês. Então, é importante que as pessoas aqui também possam, as companheiras e companheiras possam transmitir, divulgar esses links para os seus contatos, para as suas redes sociais, para que a gente consiga atingir um maior número de pessoas. A gente sabe também que tem companheiros no exterior e é importante que a gente faça essa divulgação. Então, eu vou passar agora a palavra para o presidente nacional do PT, Rui Falcão. Rosana, eu queria pedir só para a gente fazer uma inversão. Nós temos uma mulher presidindo os trabalhos. Temos uma secretária de Relações Internacionais, que é a companheira Mônica Valente. Eu acho que as mulheres também aqui devem ter precedência e devem abrir essa sessão. Então, eu falo depois da Mônica. Então, a secretária de Relações Internacionais, Mônica Valente. Muito obrigada, Rui. E eu acho que isso valoriza muito esse espaço de luta, de conquista e de debate interno no PT, da luta das mulheres petistas e do próprio PT para o fim da discriminação das mulheres, uma luta histórica do nosso partido e das mulheres do nosso partido. Então, eu queria agradecer ao Rui por essa gentileza. Eu queria fazer uma primeira sugestão, é que tem bastante gente espalhada e como essa luz fica aqui no nosso rosto, a gente não vê quantas pessoas estão. Se as pessoas quiserem se aproximar mais aqui da mesa, ficaria um ambiente mais aconchegante para o debate que a gente vai fazer. E, por fim, nessas considerações iniciais, agradecer, em nome da Secretaria de Relações Internacionais, à Fundação Perseu Abramo por essa parceria, aqui nessa conferência, durante o nosso Congresso. Esse procedimento, essa prática, foi inaugurada no Congresso de Salvador, quando também nós fizemos, em 2015, quando também nós fizemos uma conferência internacional dentro da programação do próprio Congresso, como parte da programação do próprio Congresso, valorizando a tradição internacionalista do nosso partido, mas também considerando que os debates e as reflexões sobre política internacional, sobre os grandes temas que a humanidade enfrenta, os desafios que estão colocados para partidos de esquerda, como o PT, e os partidos que são nossos amigos no mundo todo, seja cada vez mais uma prática dos nossos momentos de reflexão, de debate, como são os nossos congressos e como está sendo esse. E queria agradecer muito à Fundação Perseu Abramo, por nos ajudar nesse processo, por trabalhar na elaboração da própria conferência, e por nos ajudar também a fazer essa divulgação internacional, como está sendo feita hoje, sobre esse que é um dos temas mais importantes que nós vivemos aqui na América Latina. Os golpes de novo tipo na América Latina, que já é algo que nós vimos discutindo, vimos observando, discutindo nos nossos fóruns partidários, seja no nosso partido, seja nas organizações de partidos, organizações internacionais de partidos, em especial no Foro de São Paulo, do qual o PT participa desde a sua fundação, mais especificamente como nós estamos no Brasil, nossa sugestão junto à Fundação Perseu Abramo é que nós fizéssemos essa análise na América Latina, mas que pudéssemos focalizar também especificamente o caso Lula como um dos exemplos da continuidade aqui do golpe na América Latina. E para isso a gente conta com conferencistas do mais alto nível, da mais profunda reflexão sobre esse tema, que é um tema novo, em certa medida, do ponto de vista histórico, aqui na América Latina. Nós, nossos países latino-americanos, grande parte deles, saímos de ditaduras militares, de golpes militares, e agora vivemos, desde o caso de Honduras e Paraguai, agora no Brasil, vivemos esses golpes de novo tipo. É importante que a gente reflita sobre eles, quais são os seus mecanismos, os seus interesses, os seus protagonistas, para que a gente possa não só resistir, mas como também derrotar esses que têm sido ataques a uma democracia que tão duramente nós conquistamos na América Latina. Então, mais uma vez, agradecendo a Fundação Perseu Abramo. E queria também agradecer a todos os nossos convidados e convidadas internacionais que estão aqui participando dessa conferência conosco. São cerca de 70 convidados internacionais de 28 países e que nos honram com a presença durante o nosso congresso, participaram ontem da abertura, hoje participaram durante o período da manhã de um bate-papo com o presidente Lula e agora estão participando dessa conferência conosco. E também agradecer a todos os militantes do PT, do Brasil, mas também de fora do Brasil. Eu sei que muitos deles podem estar nos ouvindo, nós temos algumas companheiras militantes petistas do exterior, de Madrid, de Paris, a Carla Sanfelice e a Suzete, que são militantes do PT em Paris, estão aqui, e a Edneia e a Enesseia de Madrid, que também estão aqui conosco. Mas eu sei que certamente muitos desses companheiros e companheiras estão nos assistindo pela TV FPA e fazer um agradecimento especial a essas companheiras e esses companheiros militantes do PT no exterior, que tiveram uma destacada, tiveram e têm e terão uma destacada atuação na luta de denúncia contra o impeachment, contra o golpe, e que muito nos ajudou a dar visibilidade e a contar a verdadeira história do que estava acontecendo no Brasil, no processo do impeachment da presidenta Dilma, nos países onde essas pessoas vivem, esses militantes valorosos vivem. porque romper o cerco da mídia golpista, seja no Brasil, seja fora do Brasil, é muito difícil. E se não fosse o trabalho dessa militância no exterior, que é uma militância petista, mas que foi agregando pessoas e democratas, sejam brasileiros e brasileiras que vivem no exterior, e não só, mas dos países onde, habitantes dos países onde eles vivem, onde essas pessoas vivem, isso foi muito importante para a gente quebrar esse círculo, esse círculo em que a mídia golpista sempre quis nos manter aqui no Brasil. Foi muito importante porque foi a partir dessa ação internacional, que começou a ter repercussão na mídia internacional, que a mídia nacional, durante o processo do golpe, passou a ter que dar publicidade a esse debate, à nossa versão e ao contraditório, ao direito de defesa. Então, com isso, aqui eu encerro. Espero que seja uma conferência bastante, de muita utilidade, bastante, que tenha, traga bastante informações, seja para os nossos delegados e delegadas que aqui estão, e também para os nossos convidados e convidadas internacionais. Muito obrigada. Uma boa conferência para nós todos. Rui, antes de te chamar, eu quero fazer um registro. A Fundação Peseu Abamo tem uma área de cooperação internacional que é coordenada por dois diretores, por mim e pelo Arthur Henrique, que está ali. Levanta aí, Arthur. O Arthur foi presidente nacional da CUT, ele está na área da tarefa hoje da comissão de sistematização, muito provavelmente vai virar à noite trabalhando, mas, no que puder, ele vai acompanhar aí, mas vai ter que sair em algum momento, não é, Arthur? Boa noite a todos e a todas. Quero saudar todas as mulheres aqui presentes, todos os companheiros. Já que a Rosana lembrou ali a presença do Arthur, eu vou lembrar ali também a presença do Marco Aurélio Garcia, do Luiz Dulce, que já foram secretários de Relações Internacionais, entre outras contribuições que deram para o nosso partido e para os nossos governos também. Então, ali atentamente acompanhando essa conferência. Eu vi também a nossa senadora Regina, ali do Piauí. Tem uma luz aqui, se eu omitir alguém, estava vendo aqui a companheira Glaise Hoffman também, estava aqui na frente, que é líder da nossa bancada no Senado. Cadê a Glaise? Estava aí assistindo também. E a nossa Benedita da Silva, nossa deputada federal, valorosa guerreira, representante do Rio de Janeiro, dos negros e das negras e do PT como um todo. Quero saudar os nossos convidados das delegações internacionais. Estivemos com vocês hoje de manhã numa reunião extremamente proveitosa, porque além de ouvir o presidente Lula, nós tivemos a oportunidade de ouvir a muitos e muitas de vocês também. E agradecemos mais uma vez a solidariedade manifesta, que já se expressava pela presença, mas isso foi verbalmente declarado e com os olhares, com entusiasmo, nós nos sentimos ainda mais confortados com esses gestos de solidariedade internacional. Quero saudar o Pepe Baiarte, que esteve conosco, secretário da Regional Cone Sul do Foro de São Paulo e secretário de Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai. Nosso companheiro Emir Sader, está aqui à minha esquerda, só geograficamente aqui, que tem um livro, um dos livros importantes agora, As Vias Abertas da América Latina, Não as Veias, as Vias, os Caminhos, que veio contribuir conosco aqui também. Pode fazer um merchandising do seu livro aí, aqui, ó. O Fim dos Sete Ensaios em Busca de uma Resposta. Saudar Valesca Zanin, advogada que tem feito uma defesa jurídica e política do companheiro Lula. Fazendo relações internacionais, pleiteando junto à ONU. Então, a Valesca está aqui conosco. Já esteve em vários momentos e, além de advogada, eu a considero uma militante das causas da democracia e da liberdade. Ao seu lado, o Cristiano Zanin. Que aparecia ali como um jovem advogado, o pessoal falava, pô, mas para defender o Lula, um cara tão jovem e tal. E, pelo seu trabalho, pela sua coragem, virou quase um ídolo dos petistas hoje, pelo trabalho que vem fazendo, né? Olha aí, ó. Obrigado, viu, Cristiano, por tudo que você tem feito. A Valesca também. Saudar o Pablo Ángel Gutierrez Colantono, que é membro do Instituto de Política Constitucional da Academia Nacional de Ciências Morais e Políticas da Argentina. Obrigado também pela sua presença. Bom, a Rosana e a Mônica, eu já tinha saudado antes. Eu vou ser breve, porque já falei muito hoje de manhã, mas o tema, os golpes de novo tipo na América Latina, o caso Lula. Golpe é golpe. Golpe de novo tipo continua sendo golpe. E nós vivemos dois tipos de golpe aqui, que eu pude presenciar, já que o golpe do Estado Novo e tal, esse não tinha nascido ainda. Mas o golpe de 64 foi um golpe cruel, que ceifou vidas, promoveu a tortura, o exílio, um período terrível da nossa história, que muitos chamam de anos de chumbo, eu digo anos de morte, degredo, tortura, e que nunca mais podem se repetir no nosso país. O golpe de agora é um golpe que aparece com uma suavidade extraordinária, porque o Congresso está funcionando, dizem que há liberdade de imprensa, quando nós temos um oligopólio da mídia, que manipula, distorce, escamoteia informação, faz ideologia através do noticiário e das novelas, inclusive. E passa para a população a ideia de que tudo transcorre na normalidade, quando, na verdade, nós estamos vendo passo a passo o cancelamento de direitos longamente conquistados, a violação da soberania nacional, a entrega dos ares e das terras para os estrangeiros, a disseminação do ódio e da intolerância, que se manifesta desde o massacre de trabalhadores sem terra, pequenos poceiros, até o massacre da juventude negra nas periferias das grandes cidades, e políticas higienistas praticadas por políticos que se dizem gestores e pretendem até ocupar a presidência da República. O habeas corpus está quase banido do país, as detenções prolongadas para forçar delações são uma forma de tortura disfarçada e o congelamento da Constituição, através da Emenda 95, por 20 anos, praticamente vai agravar as questões sociais, o aprofundamento da desigualdade social e da crise aqui no país. Então, isso está se dando na escala de vários países, e acho que não só no continente, mas se propaga também pela Europa. Então, é algo que nos preocupa. São golpes, muitas vezes, de mão no parlamento, e golpes que vão... Aqui nós estamos prestes a ter um golpe dentro do golpe, porque o presidente usurpador está praticamente inviabilizado pelas denúncias de corrupção e tenta se sustentar dizendo que a economia vai bem e que vai melhorar. E caso ele saia, já há um ensaio das classes dominantes para fazerem uma eleição indireta, que a gente considera também um golpe. Então, é preciso valorizar a democracia, defender a democracia, e não simplesmente a democracia representativa, que é importante, mas criar mecanismos para que o povo cada vez mais possa se organizar, possa se manifestar, e que os governos populares possam ter uma governabilidade social, e não apenas depender de acordos no parlamento, que muitas vezes nos obrigam a rebaixar os programas através dos quais nós somos eleitos. Então, eu acho que esse debate, organizado pela Fundação Perseu Abram, pode trazer, e eu tenho certeza que trará, através da intervenção dos nossos debatedores, novas contribuições para a gente entender melhor o que se passa, e ao conhecer melhor, poder barrá-los e transitar para outros caminhos, quem sabe esses caminhos que o EMIR sugere aqui, que sejam abertos para todos nós. Então, espero que façam aqui um bom debate, deixo aqui a saudação do Partido dos Trabalhadores, e mais uma vez, agradecer a solidariedade e a presença de todos e de todas vocês aqui. Obrigada, Rui. A crise do capitalismo, em 2008, que atingiu os países desenvolvidos, houve impactos negativos e bastante importantes na América Latina, e produziu esses efeitos, essas desarticulações e essa ofensiva, como o Rui já falou, o que nós temos chamado de golpes de novo tipo, com características muito definidas, que, diferente do século XX, que os golpes da força, esses novos golpes de novo tipo, particularmente na América Latina, em menos de 10 anos tivemos 3 golpes, Honduras, Paraguai, e agora no Brasil, impõe quase que uma articulação entre alguns setores, que é o golpe, o golpe é permitido porque tem a participação de uma mídia, de uma imprensa, de um monopolista em quase todos esses países, com a ajuda do judiciário, isso se verificou nesses três países, e os nossos conferencistas terão a oportunidade de, creio eu, de explicitar, e também a articulação das elites e a perseguição de seus dirigentes e dos movimentos sociais e das organizações civis. Então, creio que nessa conferência vamos abordar também a questão da democracia, porque as contradições entre o capitalismo e a democracia, à medida em que você propõe políticas de redistribuição ou de superação das desigualdades, o confronto com o capitalismo, com o poder das elites, ele se torna quase que inevitável. Então, eu vou chamar agora para fazer a nossa primeira, para ter a nossa primeira intervenção, o Pepe Baiardi, que, como eu já disse, vou dizer novamente aqui, repetir, é secretário da Regional do Cone Sul do Foro de São Paulo e secretário de Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado a Fundação Perseu Abram e a Secretaria de Relacionais Internacionais do Partido dos Trabalhadores de Brasil. Vou fazer uma intervenção que me disseram que tinha 15 minutos, assim que vou fazer uma rápida. Lamento por aqueles companheiros brasileiros que não foram a buscar a tradução porque pode resultar difícil para os tradutores e para os que não falam fluidamente espanol. Mas em 15 minutos se imaginam que tem que ir rápido. Em segundo lugar, vocês estão em um congresso, o sexto congresso. Espero que os companheiros do Partido dos Trabalhadores de Brasil tenham claro duas coisas. Em primeiro lugar, que são o maior partido de esquerda da região da América Latina. Punto primeiro. Punto segundo, que como disse o Henrique Kisinger, e eu comparto isto que vou dizer, onde vai Brasil vai América Latina. assim que quando se é grande e se pode incidir, a responsabilidade é muito mais grande e espero que o Partido dos Trabalhadores de Brasil esteja à altura dessa responsabilidade. Dito isto, em realidade trataria de descifrar rapidamente o contexto em que se foram dando, em que se inscriben hoje os golpes de Estado, estes que chamamos suaves ou blandos. Em primeiro lugar, a caída do socialismo real e o suposto fin da história que caracterizou a última década do siglo XX, chegou a a consolidación de políticas neoliberales que tuvieron um forte, fortíssimo impacto, que haviam começado a aplicarse desde muito antes, que se foram consolidando durante os governos de Reagan e de Thatcher, cada um nos Estados Unidos e no Reino Unido particularmente, e que se cristalizou em o que se chamou e se conhece como o Consenso de Washington. Esas políticas neoliberales tiveram um impacto económico e social negativo na região e no mundo, e entre outras coisas, implicavam a privatización de empresas públicas, a apertura comercial sem restricciones a as importaciones, a desregulación laboral, a desregulación económico-financiera, o disciplinamento fiscal e o asseguramento jurídico para o patentamento. A aplicación das medidas do Consenso de Washington contou com a imposição dos organismos financieros internacionales como condição de acceder aos préstamos por parte do Fondo Monetario e do Banco Mundial. Avisou-me quando vai entrar. Sim. Esa caída do socialismo real acabou con a dicotomía entre oeste e oeste e as consecuencias da aplicación das medidas contenidas no contexto de Washington e as crisis financieras que se manifestaron a partir da década do 90, a perdida de credibilidade dos partidos políticos que haviam tenido unha forte hegemonía ao interior das sociedades latinoamericanas durante a segunda mitad do siglo XX, permitieron aos sectores de izquierda e progresistas atraer ao electorado con programas que foram dirigidos e estuvieron concentrados en o crecimento económico, a redistribución da riqueza, o aumento e a reivindicación do papel rector do Estado, a lucha contra a pobreza, o aumento do centro económico financiero. Así llegaron los respectivos gobiernos desde 1998 del presidente Chávez en Venezuela, de Lula en el 2002-2003 en Brasil, de Kirchner en el 2003 en la Argentina, de Tabaré Vázquez en el 2004 en Uruguay, de Rafael Correa en el 2006 en Ecuador, de Evo Borales en el 2006 en Bolivia, de Fernando Lugo en el 2009 en Paraguay, de Michel Bachelet en el 2006 en Chile. Y en América Central volvió al gobierno el Frente Sandinista con Daniel Ortega en Nicaragua y el FMLN con Mauricio Funes en El Salvador. Por otra parte, en Honduras, Manuel Zelaya, que era un caso particular porque Manuel Zelaya venía del Partido Liberal, venía del Partido Liberal como antecedente histórico adentro de la realidad política hondureña, llegaba al gobierno. Y de ese partido en el partido histórico comenzó a ser un viraje hacia el progresismo en sus gestiones de gobierno. En ese contexto se va a dar en que en 2005 en Mar del Plata el proyecto de área de libre comercio de América que impulsaba Estados Unidos quedó por el camino. Quedó por el camino a instancias del presidente Kirchner, del presidente Lula, del presidente Chávez, del presidente Tabaré Vázquez, del presidente Duarte de Paraguay que no provenía de la izquierda sino que provenía de un partido conservador de Paraguay. Y se abrió un nuevo periodo caracterizado por la creación de instituciones supranacionales de coordinación política sin la presencia de Estados Unidos. Surgió la UNASUR con su tratado constitutivo en mayo de 2008 y entró en plena vigencia en agosto del 2011 que fue un espacio de coordinación política sin la presencia de los Estados Unidos. El 23 de febrero del 2010 se creó la CELAC la que quedó definitivamente constituida en diciembre del 2011 y paralelamente a partir del 2008 lo que era una sigla que pretendía determinar la presencia de países emergentes los BRICS va a quedar constituida a partir del 2008. Este escenario en los países latinoamericanos de principios del siglo XXI no se condecía de ninguna manera con que América Latina fuera el patio trasero de los Estados Unidos. Y yo lo digo cuando tengo tiempo en forma más histriónica que alguien en el Departamento de Estado o en el Pentágono pasó por la oficina donde estaban sus colegas reunidos y miró el mapa de América Latina y les debe haber dicho aquello de que América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos sigue siendo así y lo deben haber mirado y le preguntaron ¿qué estás diciendo? No, no, pregunto porque en realidad todo el mapa fue cambiando en este periodo y esto nos debe llevar ¿está bien? a plantearnos algunas preguntas porque los tigres no se vuelven vegetarianos ¿está bien? y los Estados Unidos y el imperialismo norteamericano y las élites dominantes que fueron las que controlaron las decisiones políticas y económicas durante 200 años de vida independiente y durante 400 desde la época de la colonización no iban a aceptar pacíficamente esta realidad y voy a poner acá y vamos a hablar de los golpes suaves o los golpes blandos y vamos a identificar que el enemigo sigue apostando a una estrategia pero nosotros tenemos y no me voy a extender en eso la obligación también de analizar cuáles fueron nuestros errores o cuál fue también nuestra falta de audacia para desarrollar políticas porque en el terreno del juego cuando se enfrenta al adversario los dos juegan cuando se enfrenta al adversario en cualquier juego también en el juego de la política ambos juegan así que tenemos la obligación de hacer una reflexión como me voy a concentrar en los golpes blandos no quiero que nadie después aparezca desde el punto de vista académico y me diga si pero no miraron también los errores si si los errores hay que analizarlos y hay que profundizarlos por un problema de responsabilidad política pero esta es una mesa para analizar la estrategia del adversario y para retomar el control político y económico los Estados Unidos y las élites que habían desplazado a los gobiernos también tendríamos que ver cuáles pueden ser parte de esa estrategia y entramos en el capítulo de describir elementos de los golpes suaves o los golpes blandos y para esto voy a tomar la formulación de Gene Sharp que cualquiera de nosotros la googlea y la consigue y en eso tendremos que tener algunas valoraciones que quiero que tengamos presente decía Jar la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado así lo manifestó Gene Sharp que recuerda que ahora se combate con armas psicológicas sociales económicas y políticas y plantea una premisa en los gobiernos si el sujeto no obedece a los líderes no tiene poder y en el ensayo titulado de la dictadura a la democracia describe 198 métodos para derrotar gobiernos mediante lo que se conoce como golpes suaves estos golpes se llevarían a cabo mediante una serie de medidas ¿está bien? y cuando vaya hablando de cada una de las medidas pensemos lo que está pasando hoy en Brasil lo que está pasando hoy en otros países también de América Latina el derrocamiento tendría cinco pasos para ser reduccionista ¿está bien? uno ojo Gene Sharp dice cinco pasos yo voy a agregar un paso cero ¿está bien? así que va a quedar formulado como los cinco pasos de Gene Sharp y el anexo del Pepe ¿no? Bayardi ¿qué dice? ¿está bien? en los primeros el paso cero es la deslegitimación en el origen ¿qué quiero decir con la deslegitimación en el origen? quiero decir que un presidente de izquierda progresista en América Latina llega al gobierno y lo primero que hacen la derecha y los medios de comunicación es cuestionar la legitimidad del triunfo obtenido en las urnas se lo hicieron al presidente Maduro se lo hicieron a la presidenta Dilma Rousseff y se lo acaban de hacer en Ecuador al presidente Lenín Moreno o sea lo primero que hacen es delegitimar el triunfo en origen y la deslegitimación del triunfo en origen tiene un fundamento porque si no está legitimado para ejercer el gobierno yo puedo después a partir de ahí no reconocerlo y llevar adelante las acciones que entienda conveniente llevar los pasos entonces las etapas porque ya creo lo que ando sobre los 13 quizá bueno primero la primera etapa consiste en llevar acciones para generar y promocionar un clima de malestar entre dichas acciones destacan la realización de denuncias de corrupción y la promoción de intrigas la segunda etapa se procede a desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos acompañado de acusaciones de totalitarismo al gobierno en el poder tercera etapa esta fase se centraría en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la promoción de manifestaciones y protestas violentas amenazando las instituciones cuarta etapa en este punto se llevarían a cabo operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno creando un clima de ingobernabilidad quinta etapa la fase final tendría por objeto forzar la renuncia del presidente mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones mientras se mantiene la presión en la calle y se va preparando el terreno para una intervención militar mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país cualquier cosa que esté pasando en nuestra región no es pura coincidencia es parte de un plan activado de desestabilización para derrocar gobiernos de naturaleza progresista como se me acaba el tiempo ¿está bien? quiero poner en conocimiento también otra cosa que se llama el plan Atlanta que fue denunciado por Manolo Pichardo por Manuel Pichardo presidente de la COPAL de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe que denuncia que fue invitado a ámbitos donde la derecha continental lo convocaba y en un momento determinado se sintió que el discurso que la tribuna pretendía escuchar no era el que él hacía y se le sacó y pidió que se le sacara de la lista de oradores no obstante lo cual fue invitado voy a obviar bastante el relato fue invitado a una reunión en el hotel Marriott de Atlanta en el año 2012 en la misma dice Pichardo en un texto que lo pueden googlear se llama el plan Atlanta Manolo Pichardo ¿está bien? en la que describe que en el mismo hotel donde se filmó la película El Vuelo se reunieron expresidentes latinoamericanos y dentro de esos expresidentes latinoamericanos uno que lo conocemos mucho los uruguayos el presidente Lacalle que es parte de la derecha articulada en la región se juntó con todos y les dijo como no podemos ganarle a estos comunistas por la vía electoral les comparto lo que sigue esta es la alarma mía que la puse para marcar a los 15 la tiramos está bien les comparto lo que sigue entonces vienen le voy a Pichardo resume los pasos el primero tenía como objetivo iniciar una campaña de descrédito con los presidentes de orientación de izquierda o progresista para ir minando su liderazgo para ello decía contar con medios de comunicación algunos de los cuales mencionó Pichardo no los menciona el segundo consistía en transformar las maniobras mediáticas en procesos judiciales que terminaran con los mandatos presidenciales sin que para ello hubiera que recurrir al voto popular que los instaló en la administración del gobierno lo que pueda pasar es pura coincidencia al abordar lo que sería la segunda etapa del plan también hubo mención de algunos nombres de individuos ligados a las instituciones judiciales de la región comprometidos con la conspiración que llevarían a los llamados golpes suaves y que estarían encubiertos de juicios políticos precedidos de escándalos de corrupción o campañas dirigidas a ventilar supuestos comportamientos cuestionables de la vida íntima de los líderes progresistas incluyendo si fuera necesario a familiares amigos o allegados dicho esto y termino ahora sí ¿está bien? el curso de la estrategia articulada de la derecha que se articula así como nosotros nos articulamos con legitimidad a partir de 1990 en el foro de San Pablo y fuimos articulando legítimamente y ahí está lo que intercambiamos y aprendimos con muchos compañeros que están acá presentes con Marco Aurelio con Oviedo en que era articular políticas ellos también las articulan nosotros articulamos políticas para ganar gobiernos legítimamente y para ganarnos a la opinión pública y para que nos respaldara y nos votara ellos están articulando conspiraciones para derrocar nuestro gobierno y tienen estas prácticas políticas articuladas así que el que crea en los Reyes Magos que deje los zapatitos el 5 de enero pero aclaro que los Reyes Magos son los padres ¿está bien? y toda cuestión que esté vinculada a una estrategia de derrotarnos implica tener cuidado termino con una última cosa vivimos bajo los gobiernos progresistas los 15 años de mayor estabilidad política en la región en 200 años de historia de vida independiente y fueron partícipes de esa estabilidad no sólo los partidos de izquierda también articulamos con partidos y gobiernos de derecha para darle estabilidad a la región ¿está bien? y creamos condiciones para que la paz en Colombia se pudiera estar desarrollando también las creamos pero hoy lo que pasa en Venezuela más allá de cualquier crítica que legítimamente y como compañeros podemos discutir implica en mi opinión una estrategia muy peligrosa que no es la revolución naranja de Ucrania ¿está claro? no es la sustitución sólo de un gobierno es la desestabilización regional para tener control sobre los recursos energéticos y si hoy se desestabiliza institucionalmente Venezuela vamos a tener que enfrentar una situación muy crítica que no sólo va a enfrentar a los venezolanos va a enfrentar también al conjunto de los latinoamericanos tengámoslo presente porque debemos seguir insistiendo en el diálogo y en la solución política de ese conflicto so pena de que si no tengamos para lamentar en el regreso muchas gracias muy buena su exposición voy a pasar ahora para el profesor Emi Sader ¿se va a hablar de ahí mismo? ¿vá a hablar de ahí mismo? ¿puedo hablar de ahí mismo? ¿puedo hablar de ahí mismo? ¿ah? ¿no puede leer? no ¿puedo hablar de acá? ah, ¿puedo hablar de acá? las cámaras le pedieron ¿puedo hablar de acá? Boa noite queridos queridas companheiras queridos companheiros militantes do PT eu también sou militante do PT com muito orgulho e com muito amor o golpe no Brasil se situa no marco de uma nova situação política internacional o golpe somado ao Brexit na Grã-Bretanha a eleição do Trump nos Estados Unidos configura uma profunda extensa crise da democracia no mundo da democracia liberal aquela que teve legitimidade foi praticamente a definição de democracia era democracia liberal tem eleição cada tanto tempo tem tem pluralidade de partidos tem tem separação de executivas de asilo tem tem imprensa livre livre eu queria dizer privada então carinho democracia essa democracia está em crise profunda Estados Unidos América Latina Europa África do Sul Índia faz parte desse processo o golpe no Brasil que tem vários fatores que se reproduzem todos em alguns países outros em outros países o elemento mais de fundo tem a ver com a emergência do neoliberalismo o neoliberalismo trouxe a hegemonia do capital financeiro sob a modalidade especulativa não é mais o capital financeiro que financia a produção o consumo a pesquisa capital financeiro que vive da dívida de governos de empresas de famílias de pessoas portanto se enriquece cada vez mais quanto maior a crise maior a recessão maior o endividamento esse setor se tornou hegemônico no capitalismo mundial na era do neoliberalismo e ele influencia diretamente deslegitimando os governos porque ele monopoliza o poder de decisão sobre elementos econômicos fundamentais esvaziando o poder dos governos e Estados de definir política econômica frequentemente o Banco Central se torna independente digamos o que significa associado diretamente a eles mesmo quando não são formalmente independentes eles tem um poder enorme de pressão viu-se a duríssima luta da presidenta Dilma no começo do seu primeiro mandato para tentar baixar taxa de juros a níveis internacionais e dar um golpe duro da especulação financeira a resistência dura que ela teve não conseguiu se reverteu e se gera esse mecanismo vicioso em que os empresários vão investir na especulação financeira e os nossos próprios governos mantém taxa de juros altas favorecendo esse círculo vicioso negativo esse é um elemento presente praticamente no mundo inteiro porque é um fenômeno globalizado pelo neoliberalismo financiarização da economia esvaziamento de poder de decisão ou enfraquecimento de decisão dos governos o segundo elemento é um elemento que vai ser falado muito melhor pelos nossos companheiros juristas aqui que é o problema da judicialização da política esvaziamento de instâncias eleitas pelo povo seja governos seja executivo seja legislativo pela transferindo decisões para instâncias do judiciário o golpe brasileiro foi um caso escandaloso disso em que o judiciário atuou pela ausência pela não decisão pela não participação mas existe um mecanismo geral e lava jatos tem a ver com isso de judicialização da política são dois elementos presentes em muitos dos fenômenos de esvaziamento de enfraquecimento da democracia no mundo particularmente naqueles em que já houve já houve golpes brancos no caso de Honduras e no caso do Paraguai foi um processo de o terceiro elemento que eu vou citar do poder dos meios privados de comunicação e da judicialização da política o terceiro elemento também é globalizado que é a capacidade de formar a opinião pública através de poucos mecanismos poucas instâncias poucas empresas privadas de comunicação as eleições brasileiras no ano passado em 2014 foram uma prova evidente disso aonde os meios de comunicação tiveram um poder determinante no centro-sul do Brasil nós perdemos feio um candidato de merda como o Aécio teve mais de 50 milhões de votos dos quais provavelmente uns 30 milhões são setores populares que nós não pudemos convencê-los que tinham melhorado de vida graças ao nosso governo quando a Dilma ganhou a eleição no fim de 2014 76% dos brasileiros aceitavam que sua vida tinha melhorado de 2003 para frente nós tivemos 51% 53% podíamos ter tido muito mais na hora do golpe esses 70 e tantos tinham diminuído a menos da metade os meios de comunicação tiveram o poder de apagar na cabeça das pessoas que a sua vida tinha melhorado e aí se transformou o tema fundamental já não era social o tema fundamental era o tema era o tema da corrupção no final do ano passado isso começou a mudar conforme esse governo começou a caçar direitos trabalhadores começou a subir e subindo Lula vocês sabem que o povo brasileiro era um povo muito sentimental muito emotivo e apareceu uma categoria que os estatistas os pesquisadores não sabiam entender a categoria saudades do Lula aí começaram a fazer a fazer análise em aquário pegar pessoas de vários setores sociais para entender essa categoria incompreensível a luz dos manuais que a saudade do Lula que é um problema sentimental do povo brasileiro mas o que eu quero dizer é que a Dilma ganhou porque contando o interior de Minas e da Bahia para frente nós tivemos 70% de votos então onde a vida das pessoas mudou tão radicalmente os meios de comunicação tiveram um efeito menor mas nós perdemos a opinião pública e esse é um fator determinante em escala mundial a derrota no referendo que o Evo Morales perdeu na Bolívia foi um escândalo de forjar uma telenovela espetacular o ING o grande líder nacional teria tido uma amante loira com a qual teria tido um filho da qual ele não saberia o destino espetacular uma telenovela formidável e foi tudo absolutamente forjado do começo ao fim mas é um poder de impor versões relatos que acaba afetando isso gera essa chamada crise da democracia no mundo na qual nós estamos diretamente afetados eu acho que as teorias do estado de exceção tem a ver mas é preciso levar em conta que o estado de exceção era o golpe de 64 fechar todos os espaços não haver possibilidade nós fomos jogados de alguma maneira na clandestinidade porque não havia alternativa de espaço basta dizer nos lembramos quem era daquela época que a frente democrática de resistência continha Carlos Lacerda Juscelino que sobrevivia Ademar de Barros não era um convite muito glorioso para lutar na legalidade então na verdade aquele era o estado de exceção o que a gente tem agora é excessivo falar de estado de exceção significaria fechar todos os espaços o livro do Serrano que é muito bom usa citações do Paulo Arantes que é um pensador de outra esquerda que considera que toda a transição democrática foi uma farsa no Brasil é uma visão é uma visão absolutamente intelectualizada não consegue explicar as transformações que o Brasil e outros países tiveram nessa época então nós não podemos falar de estado de exceção regime de exceção contraditório não haveria isso que estamos fazendo aqui se houvesse um estado de exceção todos os espaços estariam fechados então há elementos fortes de exceção a teoria de exceção se reproduz aqui nas palavras daqueles juízes que dizem vivemos uma situação excepcional que nos autoriza a ter a tomar milhas excepcionais portanto violando o estado de direito propondo aquelas milhas no congresso que chegavam até a legalizar de alguma maneira a tortura e tudo mais essa teoria da excepcionalidade em outras circunstâncias foram outros setores hoje os criminosos são os petistas os petralhas houve uma corrupção tão sistêmica que eles querem reescrever a história do Brasil tudo que a gente viveu nesse período seria deslegitimado porque foi financiado com dinheiro da corrupção das estatais particularmente da Petrobras essa é a ideia eu perguntava como é que os juízes reagem à ideia de que estão violando todas as normas elementais a primeira delas é um juiz só deveria falar nos autos não deveria falar pelos cotovelos em todos os lugares mas eles justificam isso por quê? porque é uma enfermidade uma doença tão sistematizada com setores tão poderosos que é preciso mobilizar a opinião pública para poder combater até nisso a teoria da excepcionalidade permite que o judiciário tome atitudes dessa ordem eles são militantes políticos não bastasse ter participado de mobilizações de convescotes e tudo mais essa gravação particular do Gilmar conversando conversando com o Aécio é uma conversa de membros de uma bancada do Senado já conversou com o voto de não sei quem porque é uma coisa de um grau de promiscuidade de falta de isenção escandalosa além do mais eles vão falar muito melhor quer dizer a pessoa que é a menos isenta do mundo monta o processo organiza as delações premiadas acusa particularmente o Lula quer ter o direito de julgar o Lula e quando se questiona da sua isenção ele decide que ele não é isento é como que dizer não, o Lula não é corintiano alguma coisa dessa ordem que está inerente no comportamento deles então um mecanismo absolutamente viciado que está esvaziando a democracia brasileira a república brasileira de alguma maneira acabou porque uma presidenta reeleita com voto popular foi impedida de governar sem ter crime de responsabilidade o congresso sem ter direito sem ter poder e sem ter provas caça o direito dela e o judiciário olha para o outro lado entre as coisas mais escandalosas dessa ausência o judiciário podia olhar ele tem que zelar pela constituição e dizer bom, há crime de responsabilidade estou de acordo com o congresso mas nem isso fizeram julgaram um montão e disseram que estavam ocupados julgaram até o direito de vender pipoca no cinema e não julgaram não se opinaram sobre a decisão mais grave do congresso brasileiro e além do mais a Folha de São Paulo noticiou que durante os intervalos das sessões que o Lewandowski presidia o Senado a fase final do golpe nos intervalos ele fazia lobby com os senadores pelos 41% de aumento que o Eduardo Cunha tinha dado para eles um grau de degradação terrível do judiciário que a gente supunha que tinha algum grau de isenção é uma situação nova é uma situação inédita nós estamos enfrentando com dificuldades porque eles montaram uma armadilha que coloca de alguma maneira na mão dos setores do judiciário o direito de decidir quem vai e quem não vai participar do processo mas nós ganhamos o direito de disputar o governo de novo nós estávamos numa situação de defensiva absoluta combinando a mobilização popular combinando as contradições e a debilidade de um governo que não foi eleito a incompetência da sua política econômica hoje está de novo em questão a disputa hegemônica no Brasil estou de acordo que o Brasil é decisivo nisso tudo é só pelo peso do Brasil mas é porque eles têm o neoliberalismo a restauração neoliberal é mais frágil não foram eleitos estão fazendo tal qual na Argentina uma política econômica dura e pura como nos anos 80 e 90 não se dão conta de que esse modelo fracassou e o outro modelo teve sucesso e além do mais são absolutamente corruptos e do nosso lado temos um movimento popular absolutamente unificado forte e com uma liderança inquestionável então a disputa daqui até o fim do ano que vem no Brasil é uma disputa que decide o futuro nosso na primeira metade do século mas decide também o destino da América Latina porque eles são mais frágeis no Brasil do que em outros lugares e se o Brasil se somar a Argentina decididamente definitivamente numa linha de restauração neoliberal afeta o conjunto do continente se nós recuperarmos o governo uma alternativa popular certamente a própria Argentina vai ser fragilizada para tocar essa política uma política de direita e na OEA se desfaz em parte essa aliança que está tentando asfixiar a Venezuela infelizmente tal qual saiu no fim do ano passado um manifesto de intelectuais latino-americanos europeus criticando o governo do Rafael Correia há dois meses da campanha eleitoral em que a alternativa Lenin Moreno é o maior banqueiro do Equador acabou de sair na Venezuela um outro manifesto com muitas das mesmas pessoas intelectuais latino-americanos norte-americanos europeus dizendo que a responsabilidade da crise maior está no Estado venezuelano soltou-se um outro manifesto alternativo eu convido os companheiros a assinar podemos ter diferenças de discussão com as políticas determinadas políticas do governo venezuelano mas tudo está no nosso campo no campo popular no campo democrático no campo anti-imperialista no campo da superação das políticas neoliberais nenhum intelectual esquerda deveria assinar um manifesto contra o governo chavista da Venezuela são discussões do nosso campo termino dizendo então que nós estamos numa situação decisiva decisiva nós temos meses para definir o destino do nosso país a esquerda não está dividida a esquerda está unificada só que juntando todos nós nós ainda somos poucos em relação à massa da população eles nos isolaram criaram um mecanismo de rejeição de discriminação que faz com que nós talvez nós sejamos a mesma quantidade de militantes que fomos nos congressos passados mas a nossa influência sobre a população certamente diminuiu nós estamos reconstituindo agora e o Lula é a grande vertente disso um discurso novo um discurso de futuro nós estamos conseguindo deslocar o eixo da questão da corrupção no Brasil para a questão social já não temos que comparar nosso governo com o governo do Fernando Henrique comparar nosso governo com o que eles estão fazendo hoje e nós temos um elemento fundamental de ruptura do nosso isolamento que é a liderança a liderança do Lula nós estamos numa luta difícil dura em que infelizmente a instância jurídica passou a ser decida infelizmente porque não é um setor de controle popular não é um setor em que a soberania da população afeta portanto daí a importância da luta jurídica mas nós temos uma luta de massa eles podem achar que vão decidir o que quiserem no papel assinando decretando em primeira instância em segunda instância em terceira instância só que falta combinar com a torcida do Corinthians com a torcida do Flamengo não é assim que se decide não é assim que se tira o maior líder popular da história do Brasil da história do Brasil e isso é uma acumulação de força que além do mais não depende só do Lula a Dilma foi candidata que ganhou a eleição de todas as dificuldades nós temos um acúmulo histórico que estão sendo consolidados pelos nossos governos extraordinários governos estaduais que nós temos então é uma luta que está em aberto é uma situação que está em disputa começou com a situação do golpe e agora se desemboca numa nova disputa de governo não vamos especular sobre se eles vão continuar com o tema importa menos importa que há um consenso total e absoluto no PT nós não participaremos de nenhuma alternativa que não seja eleição direta voto popular e saudade do meu ex saudade do Lula obrigada no Uruguai também saiu uma edição equatoriana uma edição venezuelana estou indo na próxima semana lançar na Bolívia com o companheiro Álvaro Graciela e convidá-lo para vir ao Brasil para o lançamento do livro da edição brasileira desse livro As Vias Abertas da América Latina obrigado Bom, dando também prosseguimento à propaganda antes de chamar o Cristiano eu quero fazer uma propaganda as inscrições estão abertas para o curso sobre a Revolução Russa os 100 anos da Revolução Russa é um curso que vai ser realizado em São Paulo vocês receberam aí o panfletinho as informações e inscrições estão no site da Fundação Perseu Abramo no portal da Fundação Perseu Abramo as inscrições vão até até o dia 5 de junho então ainda há tempo de fazer até o dia 9 de junho e o curso será realizado em julho em São Paulo ele é destinado para filiados e filiadas ao PT então no portal do Perseu Abramo vocês conseguem todas as informações antes de chamar o Cristiano Zanin para que é o próximo falar fazer a propaganda aqui do livro coordenado é o caso Lula a luta pela afirmação dos direitos fundamentais no Brasil é um livro que tem como coordenadores o Cristiano Zanin a Valesca Zanin e o Rafael Valim esse é o livro que alguns de vocês talvez já tenham conhecimento tenham lido mas depois a gente vê como é que está a disposição e segue também a entrega dos livros da coleção Nossa América Nostra e para quem quiser retirar as companheiras estão ali distribuindo e não esquecer de assinar uma lista de presença ao retirar os livros e também quem está participando aqui da nossa conferência então passo agora a palavra eu te aviso com três minutos tá Cristiano ótimo bom boa noite a todos aqui eu gostaria de agradecer imensamente o convite para participar desta mesa desse seminário e o tema que eu vou falar hoje é sobre o caso Lula que é o título desse livro mas eu também venho aqui como um dos advogados que teve a honra de defender dona Marisa esposa do presidente Lula e foi realmente algo que muito me honrou porque ela foi injustamente acusada e lamentavelmente veio a falecer antes de ver a sua inocência reconhecida e mais do que isso mesmo depois de ter falecido o judiciário se recusa a declarar a sua inocência a lei prevê expressamente o código prevê expressamente que na hipótese de falecimento o juiz deve decretar a absolvição sumária da pessoa que foi acusada mas a despeito dessa previsão legal expressa até hoje nós não conseguimos ver a declaração da absolvição sumária da dona Marisa mas eu registro que nós continuamos com os recursos cabíveis e tenho a certeza de que vamos superar essa situação porque é uma situação que colide com o nosso direito é uma situação que reforça um cenário bastante inadequado em relação a esses processos com relação ao caso Lula eu venho na verdade trazer a vocês um testemunho um testemunho de quem de longa data vem acompanhando a prática de diversas violações à constituição federal aos tratados internacionais e à legislação brasileira contra um cidadão contra um ex-presidente da república que a despeito de não ter praticado nenhum crime vem sendo sistematicamente acusado por meio da abertura de diversas investigações diversos processos que tem em comum a ausência completa de provas são processos e procedimentos abertos apenas com o objetivo claro de retirar o ex-presidente Lula do seu ambiente próprio que é a política e tomar o seu tempo com depoimentos audiências enfim algo que efetivamente não deveria existir e qual é a base que foi feita uma base comum feita para dar corpo a esses processos é aquela base daquele famoso powerpoint que foi apresentado no dia 14 de setembro do ano passado que atribuiu ao ex-presidente Lula a prática ou enfim a organização de um esquema de corrupção na Petrobras essa é a base comum utilizada em todos os processos e a partir disso vai se atribuindo a ele propriedades que ele jamais teve no entanto há um dado bastante relevante que eu gostaria de compartilhar com todos vocês essa base da acusação que diz respeito a Petrobras foi categoricamente desmentida ao meu ver por meio de duas declarações prestadas por duas das maiores empresas mundiais de auditoria eu falo da KPMG e da Praice essas duas empresas de auditoria encaminharam ao juiz Sérgio Moro recentemente dois ofícios dizendo que essas empresas como auditoras da Petrobras jamais identificaram um ato ilegal ou um ato de corrupção praticado pelo ex-presidente Lula então são ofícios bastante esclarecedores eu peço a você e se licença para ler um trecho desses ofícios pela relevância do documento diz a KPMG num ofício aqui datado 17 de maio de 2017 durante a realização de auditoria das demonstrações contábeis da Petrobras que abrangeu os exercícios sociais encerrados no período de 31 de dezembro de 2006 a 31 de dezembro de 2011 efetivada por meios de procedimentos e testes previstos nas normas profissionais de auditoria não foram identificados pela equipe de auditoria atos envolvendo a participação do ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva na gestão da Petrobras que pudessem ser qualificados como representativos de corrupção ou configurar atos ilícitos esse então é um texto que foi subscrito por uma empresa multinacional de auditoria a KPMG e enviado ao juiz Sérgio Moro recentemente há um outro ofício também da Praice no qual ela diz no período em que atuamos como auditores independentes da companhia ou seja da Petrobras exercícios sociais de 2012 a 2016 não foram identificados nem trazidos ao nosso conhecimento atos de corrupção ou atos ilícitos com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva então portanto estes dois documentos que eu deixo à disposição de todos vocês representam a prova inequívoca de que todas essas acusações que foram feitas com base naquele powerpoint ruíram porque não há nenhum ato ilícito ou de corrupção que possa envolver o ex-presidente Lula essas provas são também confirmadas pelo testemunho de mais de uma centena de pessoas que já depuseram nos processos que foram abertos contra o ex-presidente Lula e todas elas sem exceção além de não terem confirmado as acusações reconheceram que o ex-presidente jamais praticou um ato ilícito na Petrobras e também que ele não é dono dos imóveis que lhe são indevidamente atribuídos pelos acusadores então esse é o quadro que hoje nós como advogados verificamos nesses processos e procedimentos que é um quadro bastante diferente daquele que os acusadores buscam transmitir à população e daquele que alguns setores da imprensa também insistem em divulgar o quadro probatório dessas ações longe de ser desfavorável ao ex-presidente Lula na verdade mostram a sua inocência mostram que ele não praticou qualquer crime por isso hoje o caso Lula na verdade praticamente se confunde com a defesa do Estado Democrático de Direito e com a defesa da Democracia por quê são tantas as violações praticadas tantos atos ilegais atos que violam a Constituição e os tratados internacionais que ainda não foram corrigidos como deveriam ter sido pelo nosso sistema recursal nós manejamos nós interpusemos nós apresentamos todos os recursos a fim de paralisar essas violações inclusive a fim de estancar essas acusações injustas e indevidas e feitas sem provas mas lamentavelmente até o momento não tivemos a resposta adequada do sistema recursal brasileiro como todos vocês tiveram conhecimento esse quadro motivou também que nós levássemos o caso do ex-presidente Lula à ONU por meio de um comunicado feito em julho do ano passado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU mostrando que ele é vítima de uma perseguição aqui no Brasil uma perseguição que busca como eu já disse aqui atrapalhar ou inviabilizar a sua atividade política esse comunicado ainda será julgado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU e nós acabamos de reiterar o pedido feito em julho do ano passado no último dia 22 de maio esperamos realmente que a ONU possa contribuir para restaurar na sua plenitude o Estado de Direito que se encontra bastante afetado hoje aqui no Brasil como já disse aqui o Emir enfim na sua fala fez registros importantes de como hoje o Estado de Direito a democracia vem sendo atacadas por atos ilegais que muitas vezes vem do próprio poder judiciário ou enfim de um juiz de primeiro grau que hoje busca o reconhecimento um protagonismo que ao meu ver é incompatível com o próprio ato com a própria atividade do juiz hoje nós estamos aqui num seminário internacional eu acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo não reconheçam como adequada a conduta de um juiz que ao invés de julgar uma ação ao invés de analisar um processo e falar nos autos que passa a fazer manifestações públicas inclusive se dirigindo aos seus apoiadores na minha concepção quem tem apoiadores são os políticos e não os juízes é por isso que nós temos hoje essa esse esse trabalho também de expor os elementos de defesa do ex-presidente Lula porque esse caso acabou saindo efetivamente daquilo que se espera de um ambiente judicial um ambiente de serenidade de descrição e de discussão no processo nos autos para se transformar efetivamente num verdadeiro debate público em que a opinião pública passa a ser solicitada para guiar a decisão que será proferida isso dito pelo próprio magistrado enfim de primeiro grau que conduz o caso eu tenho absoluta certeza de que esse modelo ele é incompatível com as normas internacionais que devem orientar a conduta de um magistrado nenhum de vocês nem aqui no Brasil nem no exterior devem achar normal um contexto um cenário como esse nós tivemos no último dia 10 de maio lá em Curitiba uma audiência na qual o ex-presidente Lula foi ouvido e que deu bastante foi um exemplo importante de como esse processo é conduzido como essas ações são conduzidas na medida em que o ex-presidente Lula foi interrogado por quase cinco horas a respeito de temas que não tinham absolutamente nada a ver com a ação na qual ele estava se defendendo aquele ato na lei é um ato para que a pessoa possa fazer a sua autodefesa para que a pessoa possa comentar os fatos que são objeto da acusação mas naquela oportunidade o ex-presidente Lula foi indagado sobre temas absolutamente estranhos da ação inclusive chamado a dar opiniões sobre julgados que nada tem a ver com aquela ação enfim é um ambiente absolutamente incompatível com a legislação e que demonstra claramente a utilização dos meios jurídicos e do ambiente judicial para promover uma perseguição política tema inclusive que vai ser tratado aqui pela Valesca eu finalizo a minha exposição dizendo que é muito importante diante desse cenário que se criou que todos busquem saber efetivamente qual é a realidade desses processos dessas investigações qual o conteúdo que existe nesses processos quais são as provas que são produzidas para que vocês possam efetivamente fazer um juízo sem a contaminação daquilo que buscam transmitir tanto alguns atores do processo como também setores da imprensa é um é um caso que sem dúvida alguma não vai se encerrar numa decisão de primeiro grau ou de segundo grau porque é um caso com tantas violações tantas ilegalidades praticadas praticadas contra uma pessoa da projeção do ex-presidente Lula da projeção não só nacional como internacional que será um caso certamente analisado pela história nós tivemos a oportunidade eu e a Valesca de nos encontrarmos com alguns juristas internacionais que tiveram conhecimento desta perseguição que hoje o ex-presidente Lula sofre no Brasil são juristas renomados um deles é o professor Ferraioli na Itália e todos eles ficam espantados em saber daquilo que hoje ocorre aqui no Brasil em relação ao ex-presidente Lula a essa perseguição o professor Ferraioli inclusive fez uma exposição no parlamento de Roma dizendo que há 50 anos atrás ele e a fundação Passo da qual ele faz parte olhavam para o Brasil com preocupação com aquilo que acontecia no regime militar e que hoje 50 anos depois eles voltam a olhar para o Brasil preocupados com a perseguição que está sendo imposta ao ex-presidente Lula então essa cena para mim marcou bastante e define hoje o que é o caso Lula e a atenção que inclusive renomados juristas internacionais estão dando ao caso e que certamente irão contribuir e apontar todas essas arbitrariedades para que num juízo histórico se reconheça aquilo que o ex-presidente Lula passa e ainda passará e aquilo que também dona Marisa passou e infelizmente não teve a oportunidade de acompanhar o desfecho eu agradeço a todos pela oportunidade e me coloco à disposição para qualquer dúvida que eu possa esclarecer muito obrigado Obrigada Cristiano Zanin Nós vamos passar agora para a advogada Valesca Zanin Boa noite senhoras e senhores é uma honra estar aqui um convite da Secretaria de Relações Internacionais do PT e da Fundação Pessoa Abrão muito obrigada por nos dar essa chance de esclarecer o caso Lula e como ele está sendo vítima de perseguição judicial como meu colega Cristiano já esclareceu Lula sua família nós seus advogados fomos vítimas de violação continuamos todos sendo vítimas de violações por conta da 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 operação Lava Jato e o juiz que a conduz e muitas pessoas no mundo se espantam a tomar conhecimento das ilegalidades e arbitrariedades cometidas por essa por essa operação é um contexto absurdo de ativismo judicial ideológico que não pode ser permitido em lugar nenhum do mundo nós identificamos esse fenômeno em todas as suas dimensões e características como Lawfare Lawfare é a junção das palavras Law lei e Warfare guerra portanto criando a guerra jurídica a guerra que é política é travada nos tribunais o Lawfare ele é em sua definição é a mal utilização das leis e da sua violência para perseguição política deslegitimação de um inimigo político eleito por uma classe determinada é um ataque jurídico assimétrico portanto do mais forte para o mais fraco desculpa o conceito de Lawfare primeiro foi desenvolvido por Charles Dunlap que é da Universidade de Oxford e ele é bem voltado e bem descrito para fins militares daí nós temos o mais moderno que é o John Comaroff de Harvard que descreve que é sul-africano que descreve com propriedade todas as táticas e como essa tática de Lawfare essa guerra ela é utilizada para a deslegitimação de um inimigo político eleito que no caso aqui é o presidente Lula é importante que todo mundo esteja familiarizado com o conceito de Lawfare e como ele é lutado porque ele é identificado em todas as partes da América do Sul na África do Sul na Europa na Índia ele é um fenômeno mundial que deve ser estudado porque hoje em dia é a tendência da política e não do jurídico da política o Lawfare ele funciona tridimensionalmente como o Warfare a primeira dimensão é a jurisdição ela é a batalha o campo de batalha eleito pelo inimigo para lutar então da mesma maneira que no Warfare você tem a escolha geográfica de um campo de batalha ou o melhor campo de batalha para um ou outro lado no Lawfare é a jurisdição então onde essa batalha vai ser travada e tem que se observar com muito cuidado porque a jurisdição de Curitiba foi cuidadosamente escolhida para que Lula fosse deslegitimado e demonizado publicamente e não juridicamente então isso é muito deve ser objeto de mais estudos na segunda na segunda dimensão nós temos as leis que no Warfare é a arma com que se luta a batalha e no Lawfare a lei é a lei escolhida pelo inimigo para mais uma vez retirá-lo da vida política retirá-lo da sua legitimidade conquistada é muito importante aqui no caso do ex-presidente Lula foi a lei criminal mas ela pode também ser a lei eleitoral como em outros casos que nós temos na América Latina no próprio Brasil também é uma arma na terceira dimensão e a mais importante nós temos as externalidades e aqui quem quem atua como protagonista é a mídia então você cria a presunção de culpabilidade violando a presunção de inocência que todo cidadão do mundo tem direito você cria acusações difusas a um ponto que ninguém mais sabe do que a pessoa é acusada portanto não conseguindo mais identificar violações ou permitindo que alguém possa vir a condenar uma pessoa sem provas então trata-se sem dúvida de um plano em massa para demonizar o ex-presidente Lula e eventualmente retirá-lo de uma possível candidatura à presidência da república em 2018 é importante dizer que nesse plano da terceira externalidade um comentarista muito famoso do maior conglomerado do Brasil de mídia falou que levou dez anos dez anos para conseguir para que eles conseguissem reunir as condições políticas e veja bem não jurídicas mesmo que essa batalha seja travada nos tribunais para que eles conseguissem reunir as condições políticas num cenário apropriado para prender Lula isso é um escândalo o Jornal Nacional se utilizou de 18 horas nos últimos 12 meses 18 horas de propaganda negativa contra o ex-presidente Lula isso só no Jornal Nacional se você somar os 5 são 5 4 ou 5 programas diários de notícias que a Globo tem é um número astronômico só de publicidade negativa não há nenhuma publicidade nem neutra nem positiva então o Lula ele é vítima de um imenso complexo caso de lawfare onde as seguintes técnicas são identificadas que é o uso de ações supérfluas ou frívolas sem qualquer mérito sem qualquer materialidade que é o abuso de autoridade para prejudicar e deslegitimar o adversário o uso constante de ações judiciais para descreditar o adversário a tentativa de influenciar a opinião pública usando a lei para conseguir propaganda negativa como eu já expliquei na terceira dimensão que é a externalidade a promoção de desilusão popular isso é muito importante que é uma das táticas mais famosas de lawfare e críticas ao uso de direitos e procedimentos internacionais para denunciar o Estado nós sofremos isso bloqueio retaliação por políticos de tentar utilizar recursos legais disponíveis acusação dos atos do adversário como imorais e ilegais na tentativa de frustrar seus objetivos contrários e finalmente a ocupação dos meios temporais e dos recursos financeiros do inimigo essas táticas são diariamente utilizadas contra o ex-presidente Lula e é um ataque assimétrico então o que a gente presencia é uma forma um grande ato que visa deslegitimá-lo e afastá-lo de sua vida pública ele retira o Lula ele visa retirá-lo diariamente da sua atividade que é fazer política ocupação do tempo inimigo e ele fica na realidade a tentativa é essa primeira tentativa primeiro objetivo é importante é importante também notar que outro dado muito importante que 60% das informações da Rede Globo vem do Ministério Público da Polícia Federal e do Judiciário então eles criam a parceria perfeita para a deslegitimação do Lula se você considerar que a maioria das informações é produto de vazamento ilegal de procedimentos jurídicos e de investigações conduzidas sob suposto sigilo a gente tem um escândalo gigantesco porque é um ciclo de atos ilegais de violação do direito ao devido processo legal pelas próprias instituições responsáveis por protegê-lo e a imprensa desenvolvendo o papel de cúmplice no final é importante que cada um de nós brasileiros ou cidadão do mundo se pergunte em que tipo de estado de direito nós queremos viver se é um estado de direito ou um estado governado pelo direito esse segundo parece-me perigoso então a gente está nós brasileiros estamos numa encruzilhada e a gente tem que saber que caminho nós queremos tomar a história mostrou o que acontece quando a gente se desvia do estado de direito do estado democrático de direito e nós não podemos permitir que isso aconteça de novo de violação em violação o nosso estado de direito é todo dia enfraquecido a nossa democracia recente é todo dia enfraquecida e é importante que todo cidadão do mundo observe o Brasil porque nós somos uma visão triste do que alguns países podem vir a se tornar hoje nós tivemos nós vivenciamos um total total na verdade estou pensando em inglês na verdade total violação das leis inclusive o próprio tribunal TRF4 que julgou por 13 a 1 sua corte especial que a Lava Jato está acima da lei ela não precisa seguir a lei então para legitimar atos ilegítimos violações de direitos humanos de garantias fundamentais nós cada dia enfraquecemos as nossas leis e nosso estado de direito e de mal um mal não combate um outro mal a corrupção não deve ser lutada dessa maneira a corrupção sim deve ser lutada deve ser enfrentada sempre dentro do estado de direito nunca se desviando dele e hoje o que nós vemos é isso e a história nos conta que a corrupção já foi motivo de muitas atrocidades no mundo em todos os lugares do mundo então nós não podemos permitir que isso aconteça no Brasil e nem em outro lugar do mundo todo cidadão deve estar atento ao caso Lula às arbitrariedades às violações para que não aconteça nem mais aconteça no Brasil e nem em outro lugar do mundo e para que a gente consiga resgatar o nosso verdadeiro estado de direito e não aparente estado de direito boa noite não sei se vocês repararam eu estou pedindo para eu informar ali os links da transmissão com as em português em espanhol e inglês para chamar a atenção antes de voltar agora aqui também a propaganda de novo antes de chamar o o Pablo ele é ele é autor de um dos capítulos do livro o caso Lula ele o Rafael Valim que é o enfrentamento da corrupção nos limites do estado de direito o rol que tenho como professor de distintas universidades de Latinoamérica um recorre as universidades e recorre realidades latinoamericanas muito parecidas com ejes comuns esse eje comum em Latinoamérica em estes últimos tempos se vinculam com a ideia de que devemos repensar perguntar alguns aspectos centrales de nossas democracias há muitos aspectos centrales de nossas democracias que temos que voltar a perguntar porque há aspectos institucionais situações que nos hablan de que não está funcionando bem parte do sistema democrático no mundo e na nossa latinoamerica o caso Lula é junto com outros casos de latinoamerica a síntese a expressão de parte do sistema democrático que não está funcionando o podemos analizar de distintos lugares e aspectos a mim me gostaria em estes 10 minutos somente dar continuidade a as conferências que me precedieron e continuar falando do poder judicial o tema do poder judicial o tema de os jueces o tema da justicia é um tema central em latinoamerica e não temos dado o debate necessário aos poderes judiciales não discutindo que modelo de justicia que perfil de jueces que perfil de poder judicial queremos em nossas democracias latinoamericanas o poder judicial é um poder político não tem que haver dúvida de isto é um dos poderes políticos do sistema democrático os jueces têm ideologia não são neutros têm ideologia pensam e seleccionam as decisões e as interpretações do sistema jurídico segundo sua própria ideologia é política pública e é ideologia e isto tem que dizer assim de claro e não tem que ter medo a dizer que o poder judicial é um poder político e é um poder que tem determinada ideologia dentro desta realidade do poder judicial que tem que dar uma discussão qual é o rol de as democracias atuales latinoamericanas do poder judicial eu acho que há algo que é comum a latinoamerica e que alguns le temos puesto o nome de da criminalização de política pública a criminalização de la política pública como fenómeno que explica o estado actual do poder judicial que é que é que é a criminalização de a política pública tem al menos dois significancias ou dois dimensiones ou dois partes unha parte é criminalizar e echar a andar a maquinaria do poder judicial na persecução penal de determinados líderes latinoamericanos la segunda parte é criminalizar e perseguir as políticas públicas que han llevado a cabo estes líderes latinoamericanos é dizer se llevan a cabo juicios contra os líderes latinoamericanos que han llevado adelante políticas públicas populistas e progresistas e se llevan adelante também juicios eligendo a norma como é no sistema de la vallato o 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 de o 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 por tratados de direitos que han firmado, seja de direitos humanos ou tratados que tenham que ver com o sistema judicial. Ese juiz no sistema interno de Brasil, de Argentina, de Perú ou Chile, é um juiz que não pode fazer o que quer. Tem que fazer o que ordena o sistema de normas ao que se obrigaram esses países no sistema internacional. Por isso, quando creemos que o sistema interno judicial no Brasil ou outros países não está sendo um sistema judicial como a Constituição pide, é que recurrimos aos tribunais internacionais, por exemplo, nas Unidas. Porque creemos que não está assegurada para o caso Lula a garantia mínima de um juiz imparcial, independente, natural, que respeite as garantias de qualquer cidadão. E esse qualquer cidadão é também o presidente Lula. Como não se lhe respeita, tem que assistir ao sistema internacional. Mas tem uma explicação, a explicação, é uma explicação ideológica, é a explicação que se pretende, junto com a mídia, de selecionar quem não pode ser candidatos a presidente de uma república, a selecionar quem, sim, o capital ou o sistema corporativo, que querem que sejam presidentes em um sistema latino-americano. E isto é ideologia pura. Agora, técnicamente, o que estudiamos, quem estamos nas academias de direito e nas universidades, temos claro que todos os processos que se levam a cabo com esta ideia de perseguição e de seleção eleitoral, temos claro que estes casos judiciales violam toda a Constituição e todas as leis procesais penais. Necesitamos que o tenha claro a cidadania, porque é a gente que tem o direito e a obrigação de reclamar de seus jueces que actúem conforme o sistema da Constituição, e não segundo o sistema que eles mesmos cream para ter cada vez mais espacios em as mídias ou recorrer determinadas carreras políticas. Os jueces não estão para isso. Os jueces estão para aplicar um sistema da Constituição, que tem uma ideologia, essa Constituição, mas não é a ideologia do juiz, é a ideologia que impõe essa Constituição. Se nós recorremos a América Latina, este é o problema atual que tem a América Latina, tem um sério problema de justiça, um sério problema de perfil dos jueces e um sério problema de seus poderes judiciales, porque termina o poder judicial dizendo quem não pode ser presidente quando de os três poderes do Estado, o poder judicial é o menos democrático de todos, é o que menos legitimidade em origem tem, e, sem embargo, adquire este rol, este rol, créanme, insólito, inesperado, extraordinário, que o devemos combatir de forma que a Constituição nos permite, que é com as reglas da própria Constituição, brindando maior institucionalidade e brindando maiores niveis de democracia. En ese esquema ou en ese contexto, é que suceden estes golpes suaves ou estes golpes modernos de Estado a nosos países latinoamericanos. E aí hai que discutir algo moi importante tamén, que os cidadãos e as cidadanas temos que tener claro a diferença entre a legalidade e a legitimidade, porque toman decisiónes desde uma legalidade mentirosa, de uma legalidade falsa, como foi a destitución ilegal da presidenta Dilma Rousseff. É de absoluta falsedade todo o procedimento. Pero ese procedimento, que está basado en uma falsa aplicación e interpretación de os poderes do Estado, tem uma resposta do povo brasileiro, que é a non-legitimação de esa aplicación supostamente legal de uma lei. É máis forte o poder da cidadania que se manifesta, que recorre as calles, que protesta, que diz que este governo da República Federal de Brasil não está legitimado porque emergiu de um golpe, isto é máis forte, a legitimidade, que as questões de legalidade. Temos que começar a aprender esta distinção que nos cuesta a cidadania, porque parecem termos jurídicos, e não o son. Son termos da vida cidadania e democrática, de nossos povos que temos que aprender por onde caminam e que significados têm. Por isso que a mí me parecia importante, neste momento, por menos deixar a inquietude de que repensemos a função de a justiça e os juízes em um sistema democrático, de que pensemos como democratizar ao poder judicial, porque não é um poder democrático, em essência, tem outra razão de ser, e deve democratizar-se com mecanismos que existen e que son possibles de lograr. Por isso é que é muito importante que nós temos em conta isto que nos acabam de contar, de a realidade do caso Lula, o que técnicamente emerge ou surge do expediente, do que é, 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 é estudiado em Harvard e outros lugares mais, da figura da batalla judicial, que se dá, as armas são as leis, os protagonistas são os juízes, e está ampliado por a mídia, que é um actor principalíssimo. Isto nós temos que conhecerlo, temos que saberlo, temos que discutir, para generar consensos suficientes, para explicarle a nossa gente que isto não é um caso de corrupção, isto é um caso de seleção de que presidente o sistema não quer ter em Brasil, que é muito distinto. Para finalizar, simplesmente sugerir ou pensar que o recorrido de Brasil é um recorrido muito importante para toda Latinoamérica. Nós, como disse o presidente Lula em uma reunião que tivemos, nós temos que pensar desde Latinoamérica, não desde Europa, não desde Estados Unidos, e este é um problema cultural que alguns países temos tenido, especialmente em alguma parte da história argentina, que a mirado mais a Europa que a própria Latinoamérica. Nós vamos a lograr retomar o caminho correcto desde uma perspectiva colectiva latinoamericana, na medida que todos os países de Latinoamérica entendamos que temos um objetivo comum, que é nossa gente, nossa Latinoamérica, e desde aí ao mundo inteiro, mas primeiro mirando-nos desde nossa Latinoamérica. muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós vamos abrir agora para cinco intervenções e intervenções breves de dois minutos para a pergunta aqui para a mesa, depois a gente retorna aqui para as considerações finais e respostas e considerações finais. O companheiro pode levantar? Eu teria que vir. Muito boa noite a todas e a todos. Saudar a mesa nas pessoas queridas do nosso companheiro Emi Sader, verdadeiro ícone, doutor Pepe, nossa querida Rosana, também doutor Pablo, doutoras Cristiano e doutora Valesca. Você pode se apresentar, por favor? Sim, sou Gustavo Pontinelli, eu sou delegado no encontro e sou dirigente estadual do PT na Paraíba, Campina Grande, a terra do maior sérgio do mundo. Pessoal, é o seguinte, além das minhas vivências partidárias, eu sou advogado também e estou concluindo o curso preparatório e magistratura. E a minha tese, doutor Cristiano, de conclusão do curso da ESMA, trata exatamente do que o senhor e do que a doutora Valesca falaram. Só que eu me atrevi a enveredar para um caminho um pouco mais espinhoso, porque tudo isso que vocês colocaram aí, no que se refere à operação Lava Jato, por exemplo, a operação, ela é um órgão de parte. Quando o Ministério Público, quando a Polícia Federal cria alguma investigação, ela se chama operação. Quando vai para o juiz, para o magistrado, ela é uma ação penal. Esse é o primeiro ponto que demonstra que há uma parcialidade. O magistrado trata como se fosse uma operação. Então, ele passou a não ser mais magistrado e ser parte. Além disso, nós temos a questão do TRF-4, que faz e referenda, como a doutora bem frisou, tudo aquilo de ilegal e irregular que acontece. Mas não para por aí. Nós temos inúmeros atos extra-processuais com o objetivo único de criminalizar quem está sendo acusado. Atos extra-processuais puxados pela mídia, atos extra-processuais incitando o ódio das pessoas. E aí a gente viu o ministro Teori, por exemplo, sofrer muito disso enquanto era responsável no Supremo Tribunal Federal. As pessoas chegando a ameaçar a família. Mas não para por aí. Tivemos ainda, e aí é onde eu acho que é mais gritante, um verdadeiro descalabro jurídico, que foi a questão da condução coercitiva do companheiro presidente Lula. E não só dele, mais de 92 condições coercitivas. Pois, muito bem, um jurista e filósofo alemão criou uma teoria chamada o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo, do Jacobs, prevê que aqueles que o Estado considera que cometeram algum tipo de ato que não faz parte do que é tido como legal, o Estado não tem que respeitá-lo e não tem que tratá-lo como cidadão. O que eu vejo no Brasil, doutor Cristiano, hoje, é a materialização piorada do direito penal do inimigo. Porque não é nem o Estado, é alguém que se imbuí do direito que acha que tem de julgar ao seu bel prazer e faz isso. Aí a gente relembra, queridos companheiros presentes de toda a América Latina que aqui estão, um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade, que foi o chamado decisionismo, quando, principalmente, no regime nazista, aquele que era magistrado, conclua, companheira, dizia, olha, é o seguinte, eu tenho o poder do soberano, então vou decidir e está decidido e está certo. E cada um e todos aqui tem a responsabilidade de não permitir que isso aconteça. Porque hoje é com Lula, companheira, amanhã é com cada um de nós, porque todos os direitos que estão sendo flexibilizados são direitos coletivos. O STF já flexibilizou, por exemplo, a questão da chamada invasão de domicílio após as 18 horas, foi flexibilizado. Essa questão da condução coercitiva nem se fala, isso é uma aberração. Portanto, cada um que saia daqui hoje sabendo que ou resolvemos essa questão e encaramos isso como um desafio nosso, não apenas de Lula, ou o Brasil vai entrar num estado de exceção pior do que já está hoje. Obrigado. Obrigada. Perdão pelo atraso. Acho que pode passar para o Chico Vigilante, que é o próximo. Nós temos só mais uma inscrição depois do Chico, que é o do Vinícius, e não tem mais ninguém. Então, Chico. Bom, pessoal, boa noite a todas e a todos. Foi pedido que se identifique, eu sou o Chico Vigilante, sou vigilante e deputado distrital. Já tive dois mandatos de deputado federal. Eu não vou fazer nenhuma pergunta. Eu vou fazer uma coisa que eu acho que a maioria dos petistas e dos democratas desse país gostaria de fazer no dia de hoje. que é parabenizar o doutor Cristiano e parabenizar a doutora Valência. Dizer, doutor Cristiano e doutora Valência, que cada vez que vocês aparecem na televisão e dão pouco espaço para vocês, mas quando o senhor grava os vídeos e passa nas redes sociais, o senhor lava a nossa alma. Eu não tenho dúvida de afirmar aqui nesse plenário de que o senhor se iguala a Sobral Printo, que em um determinado momento buscou no direito a figura da defesa dos animais para poder defender o Prestes. É o que o senhor está fazendo. e lá no interior que o senhor Maranhense disse que pedra mole melhor, água mole em pedra dura tanto bate até que fura, Vossa Excelência está começando a furar o bloqueio. Está fazendo com que o Moro hoje não seja mais considerado como Deus. Está ficando patente que é um juiz fanfarrão a serviço da direita. Graças à guerra de guerrilha do direito que vocês travaram. Concluindo, Chico. Sem vocês a gente não teria chegado ao ponto que chegamos e não estaríamos atravessando essa fase tão dura. Parabéns em nome desse Congresso e creio que da maioria dos democratas do Brasil. Obrigado. Vinícius, eu peço que seja bem breve, viu Vinícius, porque nós temos que encerrar rapidinho, tá? Eu só, de toda forma, eu queria ver, não sei se ainda há considerações finais da mesa, porque eu queria até perguntar questões para a mesa e fazer... Sim, vai ter considerações. Tá, ok. Bom, meu nome é Vinícius Borba, sou poeta, jornalista, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui do município de São Sebastião, aqui dentro do Distrito Federal. É um prazer estar com todos e todas aí, companheira. E especialmente, muito bom ouvi-los todos, mestres. Mas, bom, o senhor comentou, professor Pepe, com relação à questão das estratégias para os golpes suaves, não é? Há um tempo atrás, um grande mestre meu aqui também, Ronald Pinto, parceiro que muito me orienta em várias discussões, me mostrou um vídeo sobre o Otipor, né? Otipor, que foi a estratégia aplicada, se não me engano, em Belgrado, né? para a revolução lá. A mesma estratégia foi aplicada depois na Venezuela, Primavera Árabe e aqui no Brasil nos mesmos moldes, né? Que são essas, pelo menos, 100 estratégias aí que eles usam, desde fazer videogame, até joguinho de videogame para incentivar as pessoas a criarem coletivos para combater a corrupção e a toda forma de manifestações que eles criaram, Dancinha, escambal, bom, são uma série de estratégias praticadas da mesma forma que foram praticadas como modelo. Afirma-se, pelo menos num documentário que está na internet, afirma-se que a própria CIA faz essa intervenção de forma a manipular um coletivo ali dentro do Estado para promover esse tipo de golpes. Minha pergunta é mais do ponto de vista tático também e para nós enquanto partido, não é? Eu senti, infelizmente, a gente passou por um ataque realmente muito violento desde o ponto de vista judicial, não é, doutora? Como ficou observado, doutor Cristiano? Mas em todas as outras instâncias eu senti o partido em alguma medida aturdido por tantos ataques e com dificuldade de uma forma prática e tática para atuar na hora do vamos ver. E não só o partido, a Frente Brasil Popular desarticulada, com dificuldade, depois articulou-se como Frente Brasil, enfim. Mas a minha pergunta prática é se o senhor observa e de que forma o senhor observa que talvez os movimentos, não só na América Latina como um todo, mas do Sul-Sul, nos nossos países emergentes da resistência como deveriam atuar de forma, talvez estudar melhor essa tática para criar vacinas. A gente deveria, algum dos nossos grandes ou das nossas coalizões de pensadores poderiam criar instrumentos de vacinas democráticas contra esse instrumento que querendo ou não a princípio afirma-se como um instrumento democrático até de resistência contra ditadores, mas depois vai se ver a aplicação é completamente diferente, assim como a justiça deveria ter também como instrumento. Minha outra pergunta, só para concluir, não sei se existe, é importante já em que estamos em guerra reconhecermos quem são os autores dos ataques contra nós. Eu sei que tem muitas frentes que a direita utilizou para promover esse golpe, mas eu senti aqui botar os dentes de fora a maçonaria de forma muito explícita aqui dentro de Brasília no Congresso Nacional em pleno Salão Verde os maçons virem a público de braços dados gritarem impeachment já, mas morra os comunistas. e ouvir do senhor se esse elemento e dos senhores se esse elemento também tem essa correlação tão forte aí na prática, eu só estou usando o restinho do tempo dos outros dois companheiros que não falaram, querida, mas é tudo nosso. Não, é que é para a gente não terminar essa conferência com o plenário esvaziado porque as pessoas têm alguns compromissos também, então a gente tem que estar com o tempo bem apertadinho aqui. O Aderbal e depois logo em seguida é o José Pinto. Aderbal com V Aderbal 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 e quero parabenizar a exposição tão bem feita pelo Pablo. Vai ser simples. Na opinião de vocês, se não fosse as mídias sociais, Lula já teria sido preso ou não? É essa a pergunta. Obrigada. Bem bom, hein? No tempo, hein? José Pinto, agora. Bom, eu penso que as mídias sociais desempenham, sem dúvida alguma, um papel muito importante para poder esclarecer a verdade e poder mostrar aquilo que a chamada grande imprensa não tem mostrado. Nós temos, como eu disse aqui, nós temos dois documentos muito importantes que estão anexados no processo e eu não vi isso numa grande rede de televisão. Nenhuma grande rede de televisão mostrou esses dois documentos porque eles sepultam o cerne das acusações contra o ex-presidente Lula. Agora, a prisão ela só é possível se você tiver presente todos os pressupostos legais que autorizam. E um desses pressupostos é haver indícios reais e concretos de que uma pessoa praticou um crime. E no caso do ex-presidente Lula não só não existem esses indícios como existe a prova hoje depositada nos processos de que ele é inocente. Então, qualquer ato que cogite de prisão, não que implemente prisão, que cogite de prisão, já se mostra ilegítimo e incompatível com o sistema legal, com o sistema jurídico brasileiro e com as regras internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir. Então, respondendo objetivamente, eu penso que há um espaço, há uma importância muito grande das mídias sociais, inclusive onde muitos de vocês buscam a informação, buscam aquilo que efetivamente acontece nesses processos do caso Lula, mas eu penso que não existe hipótese de se cogitar de qualquer medida arbitrária como essa. É certo que o ex-presidente Lula, como já dito aqui, foi submetido já a diversas medidas arbitrárias, inclusive a sua condução coestiva, lembrada aqui, sem que houvesse a previsão legal. Qual é a previsão legal? é a pessoa ter sido intimada para prestar um depoimento e haver-se recusado, é como se fosse uma pena que a lei impõe aquele que se recusa a cumprir uma intimação. Só que o presidente Lula tinha cumprido todas as intimações que foram feitas para ele prestar um depoimento. Então, penso que mesmo nesse cenário bastante complicado que vivemos nesse estado de direito ameaçado, nós não podemos cogitar de medidas arbitrárias contra o ex-presidente Lula. Obrigada, Cristiana. Nós temos agora as duas últimas perguntas e depois a gente volta para a mesa. Pode fazer companheira, você pode se apresentar? Meu nome é Ronald, sou aqui do PTDF, fui contemplado já pelo Vinicius na pergunta sobre a questão da revolução suave do Gilles Sharp e a minha preocupação ela é a seguinte, a gente tem realmente hoje uma grande ocupação nas mídias sociais, só que nós não temos validação nas mídias sociais, o partido tem que se preocupar em construir um centro difusor de mídias sociais que seja validado, que a gente sabe que aquela ali é a informação e não fique repercutindo qualquer informação que caia nas mídias sociais sem ter uma validação. Então, a minha pergunta é essa, primeiro, a questão dessa pós-modernidade da famosa pós-verdade. Há a possibilidade de se enfrentar narrativa com narrativa ou nós efetivamente temos que ocupar os meios com o valor verdade? Obrigada. E por fim, a Carla Sanfelice que é do núcleo do PT de Paris. Essa pergunta é dirigida diretamente para a Valesca porque nós tivemos a oportunidade no giro que ela esteve pela Europa. Ela esteve na Alemanha, ela esteve na Suíça e nos honrou com a presença dela em Paris dentro da Fundação João Jorrés. Então, a pergunta não, eu gostaria que ela voltasse, porque ela não pôde falar aqui nesse momento, da implicação internacional e que foi fundamental porque geralmente as pessoas têm a ideia de que é complô, que é coisa de gente da esquerda e que é um complô. E tendo sido ouvido da boca de uma advogada que está defendendo o Lula e que a gente está isenta dessa posição, foi fundamental ter ouvido isso da parte da doutora Valesca e eu gostaria que se ela poderia falar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Obrigada. Nós vamos voltar agora para as considerações, para as respostas e considerações finais. É um tempo de cinco minutos. Poderia começar pelo Cristiano. Antes disso, quem quiser obter as razões técnicas da defesa do caso Lula, tem um site que é www.averdadedelula.com.br e no Facebook é Lula's Truth. Vou soletar. Lula's Truth. Truth. T-R-U-T-H. E a verdade também, pode ser nos dois nomes. Pode ser verdade também? Então, repetir www.averdadedelula.com.br No Facebook, eu vou soletrar Lula's Truth. T-R-U-T-H. Que também, como eu disse, pode substituir por Lula's A Verdade de Lula. Bom, as minhas considerações finais aqui são para ressaltar a todos vocês que eu, como um dos advogados que participa da defesa do ex-presidente Lula nessas ações que foram abertas sem nenhuma materialidade, sem nenhuma prova. Efetivamente, é muito ruim para um profissional do direito assistir a tantas ilegalidades, a tantas habitariedades que ocorrem, pelo menos ostensivamente desde março de 2016, quando ocorreu aqui a lembrada condução coercitiva. Mas outras diversas ilegalidades foram praticadas, inclusive nós, advogados, também sofremos essas violações, tivemos até o nosso escritório interceptado para que fosse possível bisbilhotar a estratégia de defesa do ex-presidente Lula, tivemos até conversas nossas gravadas com o ex-presidente Lula, enquanto davamos orientação técnica, jurídica a ele como um cliente, e isso eu não tenho notícia de que um fato similar tenha ocorrido em outro lugar do mundo, nós tivemos notícia de um juiz que havia interceptado um advogado monitorado conversas com o seu cliente, mas divulgação de conversa entre advogado e cliente em rede nacional, isso eu não tenho conhecimento. Então, durante toda essa passagem, o acompanhamento dessas ilegalidades, arbitrariedades, também foi possível testemunhar, como eu disse aqui, a coleta de muitas provas que mostram a inocência do ex-presidente Lula. No começo, nós dizíamos onde estão as provas contra o ex-presidente Lula. hoje nós temos condições de dizer que as provas existem, mas elas existem para mostrar a inocência do ex-presidente Lula. Então, é muito importante não só que todos vocês conheçam essas provas, como também possam divulgá-las por todos os meios que forem possíveis, notadamente pelas redes sociais, a fim de que a opinião pública que se tornou relevante para o julgamento desses casos, de uma deturpação do sistema judiciário, também possa acessar esses dados e possa também reconhecer que o ex-presidente Lula é vítima de uma perseguição por meios jurídicos e judiciais e que ele tem o direito de ver a sua inocência reconhecida, assim como também Dona Marisa tem o direito de ter a sua absolvição sumária reconhecida pelos tribunais, já que negada pelo juiz de primeiro grau a quem competia fazer isso. E reforço mais uma vez que fico à disposição de todos vocês para qualquer esclarecimento adicional e me sinto bastante honrado de poder participar hoje aqui desse encontro promovido pela Fundação Perseu Abramo e também pela Secretaria Internacional do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos a sua participação. Oi Carla, boa noite. Aliás, prazer em vê-la aqui. Eu acho que o estudo internacional é a criação de um precedente perigosíssimo para todo e qualquer cidadão do mundo. Se imagina que pode-se pensar, fazer e cometer tantos atos ilegais, tantas arbitrariedades contra uma pessoa, um cidadão do mundo, da estatura do ex-presidente Lula? Se imagina o que não pode acontecer com qualquer outro cidadão do mundo, nós estamos falando de direitos internacionais, de garantias individuais que todo cidadão do mundo tem direito. Então, isso deve ser encarado com violações de cada um, de cada cidadão do mundo também. Se nós permitirmos que isso possa acontecer com um grupo ideológico que liderado pelo ex-presidente Lula, a gente vai permitir que isso aconteça em qualquer outro lugar do mundo. Esse é o maior ataque que nós temos conhecimento pelo número, pelo volume de ataques, não é um processo, não são dois processos, são vários processos. É um exército, é um ataque assimétrico contra o ex-presidente Lula. E é diário, é de minuto, é minuto a minuto. Então, nós não podemos permitir que esse tipo de ataque passe, e passe para a história como legítimo, porque é um ataque ilegítimo, ilegal, ilegítimo, e que nós devemos combater e devemos estudar como cidadãos do mundo, da Europa, da América Latina, da África do Sul, de onde quer que nós tenhamos a consciência de legalidade, de Estado de Direito, de democracia. Então, acho que a mensagem que se quer passar aqui hoje é Lula é um homem inocente, já comprovou sua inocência e continua sendo perseguido ilegitimamente pelo judiciário, em especial pela Força-Tarefa da Lava Jato, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Lula não está acima da lei, mas ele também não está abaixo da lei. Nenhum estadão está abaixo da lei. Então, essa é uma luta de todo mundo. Boa noite. Agradecendo uma vez mais esta oportunidade e compartilhando o importante que foi para mim poder transcurrir o dia de hoje com vocês, queria simplesmente reflexionar uma última reflexão. da Lula. tem que sofrido muito. Há havido muita sangue derramada em nossa Latina. A América temos pessoas, miles de pessoas desaparecidas, torturadas. As dictaduras militares foram terribles na América. das ditaduras militares pisotearam a Constituição e o orden jurídico e legal, especialmente o orden dos direitos humanos. Em estas etapas de democracia da América da América, temos que ter muito cuidado e estar sempre muito despiertos para ser os guardiães da nossa Constituição. porque há garantias que são essenciales para as pessoas humanas, não a um país, não a um cidadão, mas a todos nós, tanto humanidade completa neste mundo. Quando a uma pessoa como a Lula se lhe diz que o princípio ou a regra é a não inocência, quando a uma pessoa e a um cidadão como Lula se lhe diz que não valem as provas que presenta, quando a um cidadão como o é o presidente Lula se lhe diz que se lhe pode escutar as conversas de seus abogados ao ponto tal de violar uma das máximas principais da Constituição que é o direito a defesa dentro do qual está que os abogados planteemos estratégias com nosso assistido ou nosso defendido estamos falando de um quebre no sistema constitucional que não devemos deixar passar que devemos ser conscientes quando a um cidadão se lhe viola o princípio de igualdade o princípio de inocência o direito a ter um juiz justo legal e legítimo quando a um cidadão se lhe viola a sua intimidade a sua família a de seus abogados a do secreto profissional de seus abogados o direito a ser defendido não está afectado somente esse cidadão por mais que seja o presidente Lula nos sentimos afectados toda a humanidade e toda a humanidade reclamamos justicia Obrigada Pablo Pepe Sim me vai concentrar nas perguntas que tenían que ver con el tema de lo comunicacional con dois ou tres aclaraciones en primeiro lugar no sou un experto en comunicaciones en segundo lugar no tengo ninguna pretensión académica en tercer lugar vengo de la profesión de la medicina y ya no aconsejaría ni que se me haga una consulta en materia médica porque hace 25 años que no ejerzo comunicacional yo digo la guerra de vietnam yo creo que la hubieran perdido en cualquier hipótesis los norteamericanos pero hay una cosa que aprendieron que un eje central de su derrota estuvo planteada en lo comunicacional que era la denuncia de los crímenes que se estaban cometiendo en vietnam y yo voy a poner dos hitos comunicacionales de esa guerra ¿no? la niña que corría por una carretera en vietnam bañada en napalm todos supongo que los que tuvimos edad de verla la vimos y los que son más jóvenes pueden haberla visto después y después a un marín de 1,80 o 2 metros una fortaleza que estaba siendo detenido y llevado por un vietnamita del vietnam detenido ¿no? Las dos cosas causaron impacto moral ¿dónde? en el pueblo norteamericano porque había difusión en los Estados Unidos de lo que estaba significando la guerra ¿está claro? aprendido esto aprendido esto aparte de acá cambió todo el sistema comunicacional del mundo y las grandes cadenas han bloqueado todo lo que tiene que ver con comunicación ¿no? ni hablar que desapareció de los medios de comunicación y entonces hay unilateralidad de los medios de comunicación voy a poner un ejemplo caen las torres gemelas y se aprueba una ley que se llama el acta patriótica 700 páginas de ley que estaban y se aprobaron en una semana o sea desde que cayeron las torres gemelas el acta patriótica se votó a la semana 700 artículos perdón de un acta y nadie en los medios de comunicación levantó la voz tuvo un solo voto de una diputada en la cámara del congreso de los estados unidos y algunos intelectuales en los que voy a reivindicar a Susan Sarandon en lo que voy a reivindicar a Michael Moore y en lo que voy a reivindicar a Tim Robbins hicieron discursos contra lo que estaba pasando en los Estados Unidos que era la violación más absoluta de todos los derechos que la constitución norteamericana les garantizaba a partir de ahí olvídate de todo entonces acá el impacto comunicacional es grande razón por la cual lo que si voy a decir es que el partido político el PT frente Brasil popular y todo lo que tiene tiene que tener una estrategia comunicacional para dar la pelea en un punto central que terminan siendo las redes hoy imaginemos que en 1940 la campaña electoral había que hacerla caminando y saludando a las personas de AUNA porque la mitad no sabía leer por lo cual los diarios eran invalidantes y la radio llegaba en algunos lados hoy el tema de las redes el tema del papel de las redes termina generando una situación muy gravitante por lo cual hay que tener una estrategia y el partido tiene que tener una estrategia hay acá otro compañero planteó una cosa de cómo validamos bueno hay interlocutores que tienen que estar identificados como validadores o 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 que el partido tiene que deben balear información pero hay una batalla que se da cotidianamente porque ellos también la llevan adelante que es la batalla a través de las redes que impulsan quienes están a sueldo para llevar adelante esta batalla de deslegitimación de las de la de los referentes de la izquierda de los referentes de la izquierda de los referentes progresistas y uno entra a las redes y ve y se puede decir cualquier cosa en general con el tema de seudónimo razón por la cual yo creo que hay que dar la batalla para perseguir la delegitimación de lo que escribe entre seudónimo y los que no escribimos con seudónimo sino que escribimos como referencia personal tenemos que tener la capacidad de hacernos reconocer como por lo menos validadores que no escondemos atrás de esto los efectos esto es una estrategia que el partido tiene que resolver y que hay gente cuadros de la comunicación que no es mi caso que pueden estar a servicio de eso y espero que el partido ya lo tenga acá nosotros estamos construyendo también nuestra propia estructura en este tipo porque creo que hay un campo de batalla que es el comunicacional y el comunicacional persigue una cosa persigue denunciar a una persona pero también persigue afectar al campo propio generando desánimo porque primero dudamos esto será o no será y eso genera desánimo genera desmovilización y genera retracción por lo cual yo creo que hay que tener la capacidad de tener una estrategia de un escenario que se dirime en este escenario en lo que yo creo que se dirime gran parte de la opinión pública y contar o no con la opinión pública también termina siendo la habitante ahora decía Cristiano que lo voy a poner como ejemplo que en realidad hay que difundir esas actas que están presentadas porque no la va a difundir la gran prensa no les van a dar a ellos espacio para que salgan con las actas en los medios y hay que salir a llenar en el combate para que la información pueda llegar por los medios alternativos y yo creo que acá hay que una pelea que hay que jugarla pero no soy un experto en esto ni mucho menos solo la pretensión de denunciar un escenario y un espacio que también hay que tener la capacidad de pelear por lo menos con la pretensión de neutralizar no ya te diría de ganar porque la ofensiva es muy grande y lo otro que digo que lo hicimos y que nosotros tenemos autocrítica fuimos muy tolerantes cuando tuvimos en el gobierno respecto a los temas de medios de comunicación y debimos haber sido más ofensivo porque cuando la derecha se encarama de vuelta en el poder viene por todo por todo y nosotros fuimos demasiados condescendientes y espero que bueno hayamos aprendido gracias tec emir antes de hablar quiero dar un recado al final de nuestra conferencia vamos transmitir un documentario que fue producido por la fundación Perseo Abramo y Monteiro en la transposición del río San Francisco es un video curto y si quisieran acompañar logo apos la conferencia es solo por aquí emir por favor una única observación en la internet nos hacemos guerrilla podemos desmentir cosas etc tal pero quien da pauta es la gran media inclusive con su propia internet ellos son el exército regular sin quebrar la espina dorsal de ellos no haberá democratización de los medios de comunicación nosotros hacemos todo lo que podemos yo sozino con mi celular tengo 200 mil seguidores etc todo el mundo todo militante tiene que participar activamente de la lucha de las ideas que es aquella que en última instancia decide el proceso político cuando nosotros conseguimos convencer que el problema principal del Brasil es la desigualdad social ganamos 4 elecciones seguidas cuando ellos deslocaron para la corrupción nos derrotaron no las elecciones a través del golpe estamos recompondo ese consenso pero la batalla es muy desigual en términos de formas de luta entonces tenemos que quebrar esa espina dorsal de la todo militante político tiene no apenas que reproduzir tiene que crear recriar y adaptar por último digo lo siguiente es probable que nosotros hoy tenemos el mismo número de militantes que teníamos antes só que a nuestra influencia no nuestro medio diminuyó mucho ellos crearon mecanismos de discrimina clichés que limitaron nuestra influencia nosotros estamos reconstruiendo un discurso para romper y también la presencia de nuestros compañeros y compañeras de la secretaria de relaciones internacionales de la transposición del rio san francisco obrigada aplausos aplausos